O ministro contestou os argumentos de que não existe déficit na Previdência Social. De acordo com Henrique Meirelles, todas as arrecadações da Seguridade Social são suficientes para cobrir os gastos com benefícios previdenciários. Mas o problema é que existem outras despesas na área. O total de receitas é R$ 709 bilhões e o total de despesas é R$ 889 bilhões. Então, esta é a realidade numérica. Não há, na realidade, um déficit da Previdência. Esse argumento é que a Previdência seria, neste caso, superavitária. Portanto, não teria razão de nós estarmos discutindo esse aqui e nem propondo a reforma da Previdência e etc. Na realidade, esse argumento não procede, não é correto. Na medida em que o que se faz para chegar a esse número é considerar todas as receitas vinculadas à Seguridade Social para cobrir as despesas apenas da Previdência. Resumo, todas as receitas de Seguridade, inclusive, por exemplo, a contribuição social sobre lucro líquido, etc. 60% do PIS-PASEP, essas questões todas, mas só considera a despesa de Previdência. No ano passado, apenas no setor rural, as despesas previdenciárias superaram a arrecadação em R$ 105 bilhões. Já no setor urbano, que apresentou superávit durante sete anos seguidos, em 2016 teve déficit de quase R$ 47 bilhões. O ministro destacou ainda que o Brasil tem uma população relativamente jovem, mas que gasta mais com Previdência Social em comparação a outros países, como é o caso do Japão, por exemplo, que tem 45% da população acima de 65 anos. Legenda Adriana Zanotto